Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. A ascensão do Ronin está chegando e a Playstation está divulgando um monte de conteúdo. E agora, eu nem sabia, mas lá na Playstation Japão, eles divulgaram oito vídeos, cada um de um minuto. São vídeos pequenininhos, né? Mostrando todas as categorias de armas que nós teremos acesso dentro do game. Eu nem sabia disso. Agradeço ao maninho Jean Albuquerque que mandou pra gente aqui o link, né? Pra que eu pudesse ver um vídeo dos maninhos do Combo fazendo o react dessa coleção de vídeos. Aliás, um beijo aí pra galera do Combo. Então, obrigado demais, Albuquerque. Valeu pela ajuda. Isso ajuda muito. Às vezes eu não consigo estar de olho em tudo, mas a galera do canal tá. E aí, mandaram pra mim esse vídeo. Fiquei sabendo, fui lá, baixei tudo. São oito vídeos, como eu falei pra vocês. Pequenininho. A gente vai dar uma olhada em cada um deles pra entender sobre as armas do game. Então, vamos começar com a Nani Gata. Eu acho que é isso, né? Nani Gata. Deixa eu colocar aqui o som. Vamos ver, galera. Olha. Porra! Peraí, vai é? Ele usou um golpe que gira. Ah, tá. Daí aqui ele pegou outra coisa, né? Caraca, que louco isso, velho. Onde o cara foi para lá? Cara, vai ter bastante finalização, pelo que eu tô vendo. E cada um com uma arma diferente, né? Ou melhor, cada arma vai ter a sua finalização. O que que ele quebrou ali? É uma arma interessante, porque você vai manter distância do inimigo, né? E atacá-lo com isso, cara. Eu achei legal. Geralmente, eu uso bastante esse tipo de arma em Assassin's Creed Valhalla, né? As lanças. Porque ela te deixa safe e atinge o inimigo. Legal. Ô, louco! Colocou ela no chão, girou, chute. Parry. Finalização. Defesa, defesa, parry. Cara, eu tô vendo que esse game vai ter muito lance de parry, hein? Você viu aqui, ó? Defesa, defesa, parry. Um, dois. Parry. Finalize em seguida. Tá aí a Nanigata. É uma opção. O próximo é a Katana. A espada, né? Nossa, mano. Eu nunca tinha... Vocês já tinham notado esse segundo personagem aqui? Eu nunca tinha... Mano, é a primeira vez que eu vejo essa imagem reparando no segundo personagem. Ou colocaram agora, sempre foi só esse cara. Eu não me lembro, não. Mas olha aí. Tem aqui o segundo personagem. Bora. A Katana, né? A espada, né? O cenário está bonito, hein? Esse lance que ele está quebrando toda hora que eu não estou entendendo, eu acho... Eu acho que agora eu entendi. É quebra de postura, né? Ó. Olha lá, ó. Acho que é quebra de postura. Aí o cara fica estunadão. Sei lá. Caramba! Ó, ele pegou os pés, meteu no peito do cara pra impulsionar o próprio personagem pra trás. Soltou o... Soltou o... Sei lá, o bagulho de escorpião, não. A cordinha puxou e finalizou. E legal, uma coisa que eu estou prestando bastante atenção, acredito que vocês também, é na expressão facial do personagem, mano. O personagem tem muitas expressões. Olha lá, ó. Olha lá. Legal. O combate tá bonito, né, galera? Mano, como o combate tá bonito Isso aqui, o que que é? Arma de longa distância Mosquetão, ó Mano, lembra muito o Nioh Os golpes da distância Olha lá, na cabeça, braço Arco e flecha Cara, é igualzinho o Nioh No corpo não mata, né, mas na cabeça regaça O que é isso? Ah, as estrelinhas Shuruken, shuruki Sei lá Pistola Lindo, mano Lindo, 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 lindo Da hora eles terem feito isso Baioneta, baioneta Pari no ar? Pari no ar? Ô, louco! O cara deu uma parada No ar Olha lá, ele apara no ar Quer ver, ó Ele pula junto com o inimigo Aí o cara vai atacar E ele Pari Nossa, que louco esse golpe Baioneta no cara E atira Adorei Eu tava achando, galera Até então Que a baioneta Era uma arma Secundária Mas não é, mano É a arma principal Eu achei que você ia atacar, né Com as espadas E do nada Tirava a baioneta E dava uns tiros Mas pelo jeito, não Ela se torna a arma principal Quando você a escolhe, ó Você consegue lutar mesmo Usando ela como arma de corte Olha lá, ó Olha isso E a rápido Uh Pari Nossa, que da hora É, galera Eu tô dando uma rapadinha aqui agora, hein, mano Pô, vendo o combate Que da hora, velho Odate O que que é isso? Odate Odate Nossa, é um espadão gigante Pesada Arma pesada De duas mãos Olha lá Eu dou aquele negócio lá Pra girar o cara Aparou Bateu Cara, da hora Olha o bagulho Nossa, vai ter muito perto Pô, só faltou umas decapitação, né, mano Nossa, tem cada golpe lindo aqui, cara Que dava pra cortar o cara no meio Nossa, eu gostei dessa arma, mano Esse golpe que ele grita aqui, ó Eu acho que ele muda de postura lá, ó Mantém ela sempre acima, assim, tá ligado? São golpes mais verticais São golpes mais verticais Da hora Da hora Odate Gostei Espada Opa, peraí, peraí. O cara, aparentemente, iria usar um golpe indefensível e deu pra meter o parry? Gostei disso, hein? Olha lá, ó. Ele meteu um golpe vermelho, que geralmente a gente tem que sair correndo. Mas dá pra usar parry nele. Talvez não dê pra defender, mas se você acertar o timing, ele vai aparar. Legal. É, é uma arma bem pesada, mano. Nossa, que louco que ele fez aqui, ó. Leva o cara junto, mano. Você não quer? Então toma. Fica defendendo aí, então você vai junto. Tá. Duas espadas. Ah, mano, essa é a minha pegada, velho. É rápido, ó. Nossa, que lindo. Caraca, que ataque lindo, velho. Que sequência linda, ó. Ó, pá, pá. Girinho. Rock. Ué, que louco. Rock. Ah, é essa aqui mesmo. Ele mete uns Virgil ali, mano. É outro estilo, galera. Outro estilo de combate, ó. As mesmas armas. Pega com uma espada aqui e outra assim. Nossa, que delícia. Que delícia. Arma. Mano. Ué. Já não tinha mostrado arma, mano. Sei lá o que que é isso. Acho que eu levei errado. Mas olha isso, que doido. Ah lá, Dino. Então é isso mesmo, galera. Ó. Vai dar pra meter o aparo no ar. E vai dar pra aparar também os golpes indefensáveis. Olha lá, ó. Aqui a gente vê as duas coisas acontecendo, ó. Ó. Ó, o cara meteu um golpe indefensável. Nosso personagem pulou. Aparou. E atacou. Nossa, que louco. Olha. Ó, é outro estilo com a mesma arma. Eles tão mostrando dois estilos de ataque. Olha que doido. Aparou de novo. No ar. Louco, 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 cara. Nossa, eu não sei qual mais eu gostei, tá ligado? Porque, nossa, são muito bons. Muito bons. Ó, aqui já deu pra gente ver. Como funciona... Que a baioneta, que é o que eu coloquei aqui, ó. A baioneta, ela serve como arma. As armas de fogo, né? Na verdade, elas não são armas secundárias, mas sim, elas agem como armas principais. O combate é muito fluido. Dá pra ver que vai ter um grande foco em defesa e aparos. Os aparos podem ser feitos no chão ou no ar. Você pode usar aquela corrente, sei lá o que, pra chegar perto do inimigo ou pra puxar o inimigo. Você pode jogar o inimigo com aquilo. Tem vários finalizadores. Dá pra parar golpes indefensáveis. E os inimigos, aparentemente, são bem agressivos. Galera, gostei. Não vou mentir, não. Gostei. Gostei. E agora, se o jogo chega esse mês, né? Esse mês, dia 22, com certeza nós teremos conteúdo aqui no canal. Comenta pra mim. De todas essas armas que você viu, qual delas você mais gostou? Qual delas você menos gostou? A que eu menos gostei foi essa daqui, ó. A espada grande. Eu achei ela muito pesada, aparentemente, né? Aparentemente, eu achei ela bem pesadona. A que eu mais gostei foi as duas espadas, sem sombra de dúvidas. Eu achei muito legal, muito rápido, né? E em todos os jogos, assim, como o Nioh, eu sempre procurei jogar com duas espadas, que eu acho muito rápido, né? Eu acho bem legal. E a sequência, olha essa sequência. Adorei esse no chão ali, legal pra caramba. Bom, galera, é isso aí. Comentem o que vocês acharam. Eu achei irado demais. Mas já tô vendo que o combate é um grande foco nesse game. E já tô mais hypadinho pra jogar, mano. Comenta aí se deu aquela animada. E bora lá. Vamos esperar que esse mês vem. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.